You get to here now Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou Patrícia Roberta E o vídeo de hoje é de 3 customizações Que com certeza vocês tem que fazer em casa, gente Porque é fácil, barato e bem útil Ah, e bonito também Acho que vocês vão amar Mas antes, já se inscreve no canal Deixa seu like, porque ajuda muito, gente Na divulgação do vídeo E ativa as notificações Que é pra você estar sempre por dentro de tudo que eu posto Gente, e me segue lá nas minhas redes sociais Porque lá eu posto muitas dicas E vocês vão ficar bem pertinho de mim por lá, tá? Então é isso, vamos logo pro tutorial Vem! Pra essa primeira customização Você vai precisar de tesoura Linha em agulha Na parte de baixo Você vai recortar mais ou menos 4 a 5 dedos Da blusa Gente, e a regata tem que ser aquela com as costas nadador, hein? Você vai cortar as duas partes da alça Vai virar E vai recortar essa parte Porque aquela outra parte vai ficar embaixo Do nosso body cavado Recorta Aí vocês vão tirar a parte que sobrou Uma tira, na verdade Essa tira grande E vai recortar no meio Você vai costurar Na parte nadador Que ficou Da blusa Cada um em uma alça Depois você vai fazer Uma marcação E vai recortar a lateral Dobra a blusa Que é pra ficar mais fácil Já cortar os dois iguais Porque essa vai ser a nossa parte cavada Vira do avesso E sabe aquela parte que a gente recortou Os 4 dedos? A gente vai colocar embaixo Da blusa E vai costurar Pra quê? Porque ela vai ficar Dá aquele efeito de Ombro a ombro, gente Um body cavado Ombro a ombro Virou o avesso E tá prontinho E aí E aí Vamos transformar a saia em crópede É só recortar duas partes assim na diagonal Uma de um lado que é pra passar os braços E a outra do outro lado, da forma que eu tô mostrando aí no vídeo, gente Vira o avesso, né? Tá prontinho o nosso crópede com saia Agora sim, bora esconder o sutiã da amostra Você vai cortar as duas alças E vai cortar toda essa parte do sutiã, gente Só vai ficar a parte do bolso mesmo Você pega um sutiã bem velhinho mesmo, que nem esse Que você não usa mais pra poder fazer, hein Você vai costurar na parte do bolso E tá prontinho o seu sutiã invisível Só colocar Pronto Não existe mais sutiã mostrando E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri